Gente, a equipe do SAMU, Bombeiro, tem Polícia Militar aqui também, ó. Moça, você pode contar rapidinho, brevemente, o que você me falou lá no café da manhã? A gente veio do Ceará, né? A nossa equipe veio metade dos meninos de Minas Gerais, juiz de fora. Outros vieram do Piauí e eu vim de Fortaleza, Ceará, né? A gente tá com muita dificuldade de conseguir atuar, porque infelizmente forças maiores não nos dão apoio, né? A gente tá tendo que fazer vaquinha, todos nós somos profissionais da saúde e infelizmente, assim, de última hora a gente não consegue desembolsar grandes valores, né? Então os materiais são caros, os insumos são caros, a gente tá fazendo de tudo, mas infelizmente há coisas que não nos cabem, né? De questões financeiras e o que as pessoas puderem ajudar, a gente fica muito grato, porque a dimensão é muito maior do que a gente espera, né? E do que a gente consegue ver e infelizmente a gente não tem apoio nenhum da parte política, da parte do Brasil. Quase não embarca, né? A gente teve esporte também, né? A gente chegou aqui, tentou chegar até aqui, né? De aeronave, mas também não deu certo. A gente também teve que se virar pra poder chegar até aqui. Infelizmente a gente também não consegue, com as passagens também tivemos problemas, né? Várias intercorrências, então falta mais, assim, eu acho que a gente tem, sabe? Doação também tem muita, mas não chega até a gente, não chega até as pessoas, então eu acho que falta mais, assim, da logística mesmo de gente de cima, né?